Tony, eu tenho uma última pergunta em relação às taxas de câmbio. Amanhã a gente tem a formação da última Petax do ano, né? E eu queria saber quais as suas expectativas aí, como que o câmbio deve influenciar os investidores e como é que vocês projetam os juros e a inflação em 2022? Tá bem. O câmbio deve fechar perto aí desse patamar atual, não devemos ter grandes novidades, por volta aí dos 5,70, 5,68, para ano que vem, em função do cenário eleitoral, todo ano de eleição presidencial fica mais fácil de acertar o câmbio, né? O câmbio é o pior indicador que tem para acertar. Mas em cenário eleitoral é, digamos assim, menos difícil. Se for para acertar uma direção, o câmbio está mais perto do 6 do que do 5. Ele vai mais para a direção do 6 do que do 5, por conta das incertezas. Então, se a gente pega o boletim Focus, o boletim Focus está dando perto de 5,50. Ou um pouco abaixo do que está sendo projetado, do que está sendo negociado atualmente pelo mercado. Mas em função da incerteza eleitoral, acredito que pode ir mais perto de 6 reais. A Selic vai subir ano que vem mais um pouco. No primeiro trimestre de 22, a gente vai continuar com o petróleo sendo pressionado no mercado internacional, pressionado para cima, em função do rigor esperado para o inverno no hemisfério norte. Vai haver uma demanda maior por petróleo. Os estoques, não deve haver um aumento na produção pelos principais exportadores para tentar dar uma segurada dos preços. No mínimo, manter o atual nível de produção. E na Europa, a demanda por petróleo também vai seguir cada vez maior, tendo em vista que eles estão com problema de abastecimento de gás natural. Existe uma questão geopolítica entre Rússia e Ucrânia que na fronteira da Ucrânia com a Rússia passam os maiores gasodutos da Europa para abastecimento de gás natural. Numa possível interrupção de fornecimento, a demanda por petróleo pode aumentar. Então, a pressão para o consumo do petróleo é para cima. E aqui no Brasil, a gente tem um ingrediente que é a bandeira de escassez hídrica. É adotada pela ANEL, que deve permanecer em vigor até o final do mês de abril. Então, diante da perspectiva de uma pressão de alta na cotação do Brent, barril do petróleo, e do custo da energia, até o final do primeiro trimestre, final de abril, a gente deve ter uma pressão do IPCA e do IGP-M. A partir de maio, a gente deve começar a ver uma queda nos preços aqui no Brasil. E aí, a inflação, ano que vem, a gente está projetando que vai estourar o teto da meta do IPCA, mas vai ser, pelo menos, muito próximo à metade do que está sendo computado para fechamento de 2021, que deve fechar em 10%. Então, a gente está projetando perto de 5% ano que vem, mas, provavelmente, vai furar o teto da meta. O Banco Central vai ancorar as expectativas para 2023. 2022, a toalha já foi jogada. Então, não vemos mais como a inflação voltar para a meta em 2022. E o PIB também, algum crescimento da economia, a gente vai enxergar a partir de 2023, uma vez que os investidores, principalmente o setor privado, iniciativa privada e o investimento estrangeiro direto, aquele fluxo estrangeiro saudável para o país, vai começar a mapear as diretrizes do próximo governo. Seja ele de extrema-direita ou seja ele de esquerda, aí eu vou deixar para o cientista político, mais tarde, entrar na seara desse tema, mas o cenário político já está nos preços, nos ativos. Já está nos preços. Não vejo como... A menos que surja uma novidade, que hoje está totalmente fora do radar, como um fato novo e que provoque um reordenamento dos preços dos ativos no Brasil. Mas o cenário eleitoral, no nosso entendimento, já está mapeado, já está nos preços. E inflação, ano que vem, metade do que foi esse ano. Crescimento não teremos. Algum crescimento em 2023. Juros devem bater perto de 12% ao longo do próximo ano, para começar a cair em 2023. Tanto que em 2023 a gente já está prevendo uma Selic, de novo, voltando para a casa aí dos 7,5% ou 8%. Tchau, tchau. Tchau, tchau.